Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Mudeuca também, eu vou mostrar algumas coisas, eu vou mostrar tudo que a gente vai ficar muito longo, então eu vou mostrar. Olha aqui meu pinhato, olha aqui meu pinhato, olha aqui meu pinhato. Hum, 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 hum. É de verdade? É de verdade. É de verdade. Aquele vai me sentir, aquele vai me sentir. É de verdade. Então o problema é que ele pega fogo de verdade, onde tem combustão, aí é que fora para onde sai o calor dele. Falei que tava? Tá pra gravar bem. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Deixa ele ver. Olha o buraquinho. Não esqueça. Abre, hein. É tudo de verdade. Olha aqui. Olha lá, tem que dizer ali que é mais legal. É tudo de verdade? É. Também é tudo de verdade. Falsita, pirita. Hum, hum. Ó. Cadê o burro? É o que? É um produto químico. É um produto químico. É. Produto químico? Ó, Névi. 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 Ó, Névi. 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 Vai dar o burro pra mim. Olha aqui. É um burro pra mim. É um burro pra você. Ó, Névi. Ó. Vários tipos de bolboreitas aqui. Olha que lindas, né? Olha que lindas, né? Olha aqui. Elas são de verdade? Olha a seda. Elas são de verdade? Elas são de verdade. Não são de verdade. São de verdade. O que é esse, papai? Onde? Gente, essa arinha é vermelha. Eu falei aranha, querida. É vermelha, só existe. Não vai falar aqui de vocês. É um animal, ó. Aqui está bem. Olha esse muito bem. Mas ele parece venenoso. Olha esse amarelinho. Está vendo, pessoal? Ele entrou. Olha ele ali. Olha. Para esse lado, o amigo do Nino. O que é o nome aqui? O nome é Nino. O nome é Nino. O gramalhão. Algas marinhas. E o peixe venenoso tem que ver. É um peixe venenoso, hein? É venenoso, hein? É venenoso. Aquilo lá. O marronzinho é o vinho. Olha, mostra aí o Nino. Tchau. O Nino. O Nino. O Nino. O Nino. O Nino. Um pouco medo. O Nino preto. O Nino preto. Eu vi o amigo do Nino. É do Nino. Olha os peixes. Olha ele, gente. Olha. Peixe gatinho palhaço. Peixe gatinho palhaço é esse aqui, olha. Gatinho palhaço. Mostra lá. Peixe gatinho palhaço. Aquele é o peixe gatinho palhaço. É ele. De latilho palhaço. De latilho palhaço. Olha esse aqui. É qual? O peixe leão. O peixe leão. Olha o peixe leão. Olha. Eu sei que peixe é esse. Naquele jogo lá, esse dano rapaz. Esse peixe, ele me mordia no jogo. No celular. Tem ninguém lá. Queijo. Olha, gente. Aquele lá. Eu estou mostrando. O amarelo. Olha aqui. Vem ver. Isso é esse. Isso é esse. Tem medo. Olha lá ele escondido. Para comer dele. Olha aquele escondido, gente. É aquele lá. Deixe gatinho palhaço. Está vendo? Está vendo aquele lá que está com a boca aberta? Olha, gente. Aquele. Olha. Está vendo? Viu, gente? Olha. Olha. Olha aqui a boquinha dele. Está abrindo. Ele está escondido. Não foi ele não. Foi meu pai. Está bom. Rouba o dele. Não. Olha o corpo dele aqui pelo meio. Vamos ver. Vamos ver. Caraca. Olha ali, gente. Nossa. Aqui não dá para ver direito. Não, gente. É muito gordo ele. E aqui? Cadê? 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 Para. Deixa eu passar. Olha aqui. Aqui, ó. Que negócio ali. Aqui, ó. Ele está aqui atrás ainda. O rabo dele, ó. Ele é gigante, não. Ele é gigante, gente. Não dá para vocês verem. Olha aquilo. Olha aquilo. Gente... Olha aquilo, gente. Está vendo aquilo? Que é preto e branco. Então, é o corpo dele. Está vendo? Aqui embaixo o peixe, ó. Olha lá. Olha essa imagem, né? É. É. É magnaval? Sim. Magnaval, né, gente? Austro-lapitex. Austro-lapitex? Yes. Aí, olha lá. As coisas no nariz dele. Olha, o cérebro aqui, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Isso, o nariz, mas ó, isso aqui ó, é uma carninha, se você cortar a carninha fica assim ó, é por aqui que respira, ó, o arzinho é que eu refiro. Tinha uma foto assim ó, meio que no rosto. Olha gente, olha o olho, deixa eu mostrar o olho, olha ele é gigante. Para de gravar um pouco. Eu consigo, eu consigo descer, eu consigo descer pulando, tá papai? Eu consigo descer, eu consigo descer como? Não. Eu consigo descer, eu consigo descer, eu consigo descer pulando, tá papai? Você vai na minha frente, tá louco? Ali ó. Vai lá, vai lá, o olho, vai te chamar. Vocês vão tirar com os pés aí no rosto e as mãos aí no globo. Só vão tirar as mãos na hora que eu falar, beleza? Só pra não ficar lá. Ó. Ó o cabelo dele, se for aí no cabelo dele. É isso, mano. Chega muito perto mesmo, tá bom? Ó o cabelo dele lá, ó o cabelo dela lá. Ó o cabelo de perna lá. Ó o cabelo de perna lá. Ó o cabelo de perna. Você, tira só uma mão, eu espero segurar. Uau, olha a mágica. Super poder, hein, cara? Virou super herói, Lucas? Todo mundo pode tirar as mãos e descer, tá? O pessoal que tá aqui na fila espera um pouquinho. Tá, mas ele tem fila, mas ele tem fila. Gente, agora eu vou entrar na sessão de te liga no plego. Vamos, para. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL